O vereador Iva Moraes repercutiu os atos realizados no último domingo em todo o Brasil em defesa das eleições diretas para presidente. As eleições diretas são a prerrogativa da qual a gente não pode abrir mão. E o povo já sabe disso, seu presidente. Eu estou acostumado a andar pela rua, estou acostumado a ir nos bairros, estou acostumado a pegar ônibus. E eu vejo que muita gente não sabe nem da possibilidade real de que haja eleições diretas. Mas quando o povo é perguntado, o povo é taxativo. Eu quero escolher quem será o próximo presidente ou quem será a próxima presidenta. Eu não confio nesse congresso corrupto. Eu não confio num congresso que mais da metade deles é suspeito de ter recebido propina. Ou da JBS, ou da Odebrecht, ou de qualquer outra grande empresa. A população tem dito isso e quando são feitas as pesquisas, esse fato já está inescondível. Para usar uma palavra diferente, uma palavra inventada. Mais de 85% da nossa população quer escolher o próximo presidente da República. Mais de 85% da nossa população faz questão que a próxima pessoa a ocupar aquela cadeira seja escolhida através das eleições diretas, em que a gente vai pessoalmente exercer o nosso direito de escolher quem nos governa. Não às eleições indiretas. Não a este congresso todo sob suspeita, passando reforma que dizem respeito aos direitos do trabalhador e da trabalhadora. Não à legitimidade de quem hoje é réu, de quem hoje é suspeito de ter cometido crimes. Sim às eleições diretas. O Brasil inteiro já está dizendo isso e já está na hora da gente começar a ouvir a população. Música 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 Música